Música Cidade da Praia Collia Seminário avançada em gestão de crises no contexto internacional. BICV, oposição, defende regionalização com reforma do Estado e possível consul da população. Ilha do Fogo, o Estado assume pagamento integral das dívidas de Interilhas 2013 sem juros de mora. Brasil, Supremo Tribunal Federal, nega recurso contra a prisão de Lula da Silva. Nigéria, país assume presidência do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Nato não quer corrida ao armamento com a Rússia. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. A cidade da Praia Collia durante três meses, um seminário avançado de segurança e defesa ligado à gestão de crises no contexto internacional, em mutação explorando várias temáticas que estão interligadas a este tema, contando com a parceria do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. O seminário é avançado em gestão de crises num contexto internacional que, segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, Milton Paiva, essas crises são de natureza militar, segurança interna, civil, migratória e ambiental, que vai contar com um parceiro que tem uma vasta experiência neste assunto. É um seminário avançado em gestão de crises, crises de qualquer natureza, de natureza militar, de segurança interna, civil, migratória e ambiental. É um seminário com um parceiro que tem muita experiência e muita especialidade no assunto, que é o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, que junta uma base teórica muito boa com intervenção de praticantes com alta experiência de chefia no terreno, em operações nessas áreas. Um curso que, segundo o Paiva, irá durar três meses, vai explorar uma série de temáticas que estão correlacionadas desde a parte da comunicação às estratégias e terá um impacto concreto no seio das instituições presentes neste seminário. Bom, muita coisa, é ver o programa, o curso dura três meses, portanto, não é só esta conferência, vai haver duas conferências de abertura, o curso dura três meses e explora uma série de temáticas que são correlacionadas, desde a parte da comunicação, a parte das operações, a parte da estratégia, a parte ambiental, a parte dos recursos. Penso que, sendo um curso avançado e com uma instituição deste gabarito, haverá muitas novidades e, com certeza, que o curso trará um impacto concreto na atividade das instituições presentes. O seminário avançado em gestão de crises foi ainda realizado pelo Ministério da Administração Interna e o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional do Governo, em parceria com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e o Instituto de Desenvolvimento e Democracia. O maior partido da oposição defende a regionalização em Cabo Verde no quadro de uma ampla reforma dos Estados e mediante uma possível consulta popular através de um referendo nacional. Esta informação foi avançada pela presidente do PICV, Janira Ofra Armada, anunciando que a bancada tambarina está a trabalhar um pacote de propostas de lei sobre a matéria que vai ser remitido proximamente ao Parlamento Cabo Verdeano, lê-se no Jornal da Semana. Janira Ofra Armada fez questão de realçar que o PICV já informou o país que a regionalização tem uma implicação muito grande na organização da República, defendendo por isso ser necessário consultar o povo através de referendo nacional. A chefe da oposição fundamenta, por outro lado, que se deve pensar a regionalização no quadro de uma ampla reforma do Estado de Cabo Verde, pois assegura que a regionalização é importante porque será um passo fundamental para a qualificação da governação territorial. A mesma orienta que não deve ser feita de forma isolada e desgarrada como está a ser feita com a proposta do atual governo. A líder do PICV defende a regionalização enquadrada numa reforma mais ampla do Estado de Cabo Verde. António Monteiro, líder da OCDE, diz que os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas sobre o emprego no país não refletem a realidade do país. Numa primeira constatação, o líder da OCDE relembra uma das promessas do governo do MPD durante a campanha eleitoral sobre a criação de 9 mil postos de trabalho, afirmando que ao invés houve uma perda de 6 mil. Dizer que Cabo Verde, em 2017, perde cerca de 6 mil empregados, mais concretamente 5.950 pessoas. São pessoas, são pessoas, têm vida, têm famílias. E esta é a primeira constatação para dizermos que o MPD e o seu governo, durante a campanha eleitoral, que prometeram pelo menos 9 mil postos de trabalho ano, totalizando 45 mil postos durante a legislatura, não só não consegue apresentar os 9 mil postos de trabalho em 2017, mas reduz em cerca de 6 mil postos de trabalho, o que numa simples aritmética poderemos dizer que o MPD e o seu governo tiram do mercado do trabalho com aquilo que prometeram cerca de 15 mil pessoas só em 2017. Isto é obra, isto demonstra uma incapacidade enorme do governo em resolver o problema dos cidadãos capoferinianos. No entender de António Monteiro, os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas não refletem a realidade que se vive no país. Temos a taxa do desemprego nas zonas rurais, neste ano que está em análise de 2017, a volta de 8%. Enquanto em 2016, esta mesma taxa era de 10,3%. E nós temos aqui que referir que estamos a falar de um ano atípico, isto é, num ano de seca, em que supostamente teríamos um maior número de desemprego relativamente a 2016, mas o que nós temos é completamente o contrário. Isto é, os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos apresenta não reflete de todo a realidade que se vive no país, porquanto os critérios adotados não são critérios que abonam a realidade capoferiana. António Monteiro conclui dizendo que toda a justificativa da diminuição da taxa de desemprego é pura ficção e fantasia e pede às autoridades competentes na matéria para rever os critérios de avaliação. O bispo Dom Filipe Teixeira, que foi acusado de falso bispo pela Igreja Católica, convocou a imprensa para desmentir o caso. Segundo ele, tudo não passou de calúnia e difamação. Acrescenta ainda que tudo não passou de ciúmes por parte do cardeal Dom Arlindo Furtado. De acordo com Dom Filipe Teixeira, é bispo desde 2001 pela Igreja Católica das Américas. Para ele, todas as acusações são infundadas e veio ao público simplesmente para repor a verdade. Simplesmente eu quero que as coisas sejam claras, porque na verdade é que a calúnia e as mentiras foram muito fortes e é uma difamação de caráter forte quanto a mim. Porque os cabo-verdeanos na diáspora bem conhecem-me. Já sou padre desde 1996 e bispo desde 2001. Nunca tive essas acusações como foram cá em Cabo Verde, a partir de cá, do senhor cardeal de Cabo Verde e da Ciaste. Este, segundo diz, foi acusado de ser falso bispo pelo cardeal Dom Arlindo Furtado e pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Disse que nunca esteve a ser procurado pelas autoridades cabo-verdienas, até porque se assim fosse, já o teriam prendido. Questionado se foi expulso de Angola, este responde. Não, 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 não houve nenhuma ordem superior. Eu fui a Angola com determinada data e saí com determinada data. E eu vim cá mais, era para chegar cá dia 9, mas vim cá mais cedo para resolver esse problema e dizer ao povo cabo-verdeano que eu não tenho rabo de palha. Vai-se contrato com o cardeal Dom Arlindo? Olha, na verdade, a semana quando ele fez essa denúncia cá na Igreja Matriz, que foi num domingo à tardinha, na missa das 6 horas, logo depois entrei em contato com algumas pessoas cá em Cabo Verde que entraram em contato com ele, pediram uma audiência e ele disse que não, que não tinha tempo para encontrar comigo. Ele recusou-se e até agora, e eu estou pronto para sentar com ele como irmão na fé para a gente falar. Então, como qualquer pessoa, porque eu acho que um pastor deve ir lá pelas ovelhas, especialmente se ele acha que eu sou uma ovelha de carnaval, então precisava-me ajudar a ser uma ovelha de Deus e não de carnaval. De acordo com este cidadão cabo-verdiano, que também mostrou um passaporte angolano, todas as acusações feitas têm os seguintes motivos. Eu acho que é mais ciúmes e raiva e ignorância, porque eu não esperava que numa cloresma, numa Semana Santa, havia toda essa ingratidão. A Igreja Católica das Américas, de acordo com este cidadão, é uma igreja existente desde 1900, criada por muitos padres, bispos e irmãs, que abandonaram a Igreja Católica Apostólica Romana por diferenças de doutrinas sociais e teológicas. A diferença entre elas é que esta da América tem a opção do celibato, ou seja, podem-se casar. A outra diferença é a hierarquia. O Estado de Cabo Verde assumiu o pagamento integral das dívidas do tornaio Interílias 2013 em futebol, realizado na Ilha do Fogo, e o Ministério Público, enquanto representante do Estado, vai negociar o pagamento. O caso foi adiado para sexta-feira, de modo a possibilitar as partes arrodadas no processo para negociar o possível pagamento das dívidas e o advogado dos operadores econômicos foi informado de que o Estado vai assumir o pagamento integral do montante das dívidas. O advogado dos 12 operários econômicos das áreas de pensão e restauração disse que a parte que representa está disponível para abrir mão da taxa de juros a contar com a data da entrada da ação no tribunal, desde que as dívidas sejam pagas da forma integral e imediata, incluindo honorários dos advogados. A dívida para com os 12 operadores do setor hoteleiro, Restauração e Casa de Pastos totalizaram 5.425 contos, mais 10% dos honorários correspondente a pouco mais de 540 contos, totalizando assim cerca de 6 mil contos, devendo os operadores econômicos prescindido da taxa de juros que ultrapassa neste momento os 1.725 contos. O valor das dívidas reivindicado resulta do alojamento e alimentação das caravanas entre os dias 23 de julho a 4 de agosto de 2013, com exceção da seleção do maio que permaneceu por mais uma semana na Ilha do Fogo, devido a problemas com a viagem de regresso, período durante o qual decorreu o torneio Interilhas, cujo troféu foi conquistado pela seleção do fogo. O Programa de Emergência para o Salvamento do Gado e a Mitigação dos Efeitos da Seca está a ser assegurado com normalidade no Porto Novo-Santo Antão, onde não há qualquer problema com o estado nutricional do efetivo pecuário. De acordo com a Enferpreso, o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, Joel Barros, disse numa reação à preocupação dos criadores de gado da zona sul do Porto Novo sobre as dificuldades para salvar os seus animais, que do ponto de vista nutricional a situação do efetivo pecuário é estável. No entanto, os 30 criadores de gado na zona sul do Porto Novo manifestaram, na semana passada, sérias dificuldades para salvar seus animais. Numa altura em que alertaram os efeitos da seca, são cada vez mais sentidos nessa localidade, cuja população vive basicamente da pecuária. Sabe-se ainda que, ao contrário dos criadores de outras zonas do Conselho, lamentou os da zona sul não têm tido o apoio do MA e da Câmara Municipal do Porto Novo no transporte da reação. O delegado do MA informou que os veterinários já estiveram na zona sul do Porto Novo e constaram que, a nível nutricional, não existem quaisquer problemas com o gado e garantiu que este Ministério e a Câmara do Porto Novo estão na disposição de apoiar esses criadores no transporte da reação desde que se organizem e solicitem o apoio. Caros telespectadores, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa Opiniões Fortes. Mas, esta semana, a questão da regionalização voltou a entrar em força na nossa agenda mediática. O Governo e o Movimento para a Democracia, a partir do que suporta o Governo, deram passos significativos com vista àquilo que eu penso que será a definição de uma decisão nos próximos tempos sobre esta questão. Portanto, entregaram, segundo foi noticiado na Comunicação Social, entregaram já uma proposta a ser submetida ao Parlamento. Bom, do pouco que eu conheço sobre a proposta, o que pretende o Governo é criar uma estrutura supermunicipal, mas com características muito próximas daquilo que tem sido o papel das câmaras municipais. Em termos de formato e de estrutura apresentado, não diferem muito. Só que, muito. Aliás, só que, pronto, terá uma abrangência regional, algo que as câmaras municipais não têm. Mas, mesmo assim, é um modelo que ainda traz algumas dúvidas. As ilhas mais pequenas, as ilhas que são ilhas-municípios, como Maio, Brava, ou até mesmo São Vicente, que, apesar da sua dimensão, é uma ilha com um único município, como é que se dará esse processo e em que aspectos haverá choques de competências entre essa estrutura regional e o que já existe são as câmaras municipais. Eu tenho defendido que, neste momento, a regeneração não é uma prioridade. Eu acho, e a minha opinião, acho que não é. A prioridade seria reforçarmos o poder municipal que já temos. Vamos testar, avaliar um pouco mais a experiência autárquica que já consolidamos. A partir dali, tirar conclusões, que passos poderíamos dar a seguir, mas, neste momento, não penso tanto na regeneração. Contudo, se tratando de uma proposta que vai ser discutida no Parlamento, pronto, temos que ter uma posição sobre a proposta atual. E, aqui, qual é a minha posição? Eu acho que os partidos da oposição, porque se trata de algo que precisa de dois terços, portanto, tem que haver um consenso entre os partidos da oposição e o Partido do Poder. Tendo em conta esse aspecto, acho eu que os partidos da oposição devem colocar a seguinte condição. para haver, para se aprovar a proposta de regionalização que está a ser apresentado, os partidos deviam pôr como condição que fosse realizado previamente um referendo. Ou seja, qual seria aqui o valor do referendo? Teria como valor chamar todos os caboverianos para se pronunciarem sobre essa questão. Porque nós temos a perceção que esta questão da legislação é algo muito regional. em algumas ilhas ou em algumas regiões do país há uma forte reivindicação regionalista, mas em outras regiões talvez não. Eu não sei se todas as ilhas e todos os municípios, em termos de perceção daquilo que é a opinião pública, estão no mesmo patamar, se pretendem regionalizar-se e se pretendem que seja implementado o mesmo modelo. Portanto, aqui será importante devolver a palavra ao povo. E não é pelo facto de termos órgãos legitimados, o parlamento, o governo, com as suas competências, que se dispensa devolver a palavra. Não, não é por aí. Para os partidos da oposição também seria interessante, porque havendo referendo, em função daquilo que será o posicionamento dos partidos da oposição, será uma oportunidade também de a meio caminho se avaliar o governo. Porque o governo defende e o partido que o defende apresenta uma proposta e apoia essa proposta. Se, via referendo, essa proposta tiver aprovação de uma ampla maioria dos calvinianos, podemos indiretamente também interpretar que os calvinianos estão com o governo. Se os resultados forem diferentes, para além da questão da regionalização, também indiretamente se estará a avaliar o governo. Por isso é natural também que o governo e o partido que suportam não tenham muito interesse no referendo. Mas os partidos da oposição acho que devem fazer essa exigência e acho que a proposta não deve passar se não for previamente referendado pelos calvinianos. Uma outra questão que está na ordem do dia nesta semana é também os números apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística. Ora, foi dado a conhecer na comunicação social os dados relativamente ao ano de 2007 no que toca ao emprego. E aqui, e eu não vou entrar em detalhes, mas há duas opiniões que eu gostaria de aqui trazer. O jornal A Semana Online deu uma entrevista com o primeiro-ministro em que o primeiro-ministro faz a sua leitura dos números, mas também paralelamente no jornal Santiago Magazine também que é um jornal online, o economista e especialista nestas matérias José Luiz Neves nos apresenta também uma outra leitura. A leitura do seu primeiro-ministro e a leitura do doutor José Luiz Neves são completamente diferentes em relação a essa mesma questão. O seu primeiro-ministro acha que os dados dão indicações positivas, que o país está a melhorar, que há cada vez mais emprego e até estabelece números concretos, ao passo que José Luiz Neves nos chama a atenção para uma outra leitura sobre estados. Aí convido os leitores a lerem essas duas perspectivas e também se possível acederem aos dados do INE que deram mais detalhes e portanto em função dessas três informações qualquer cidadão estará muito mais informado relativamente a esta questão. Portanto, eram estas duas questões que nós queríamos trazer para o nosso programa Opiniões Fortes de hoje e terminamos como sempre desejando a todos os telespectadores da Tiver uma ótima semana. Opiniões Fortes As opiniões fazem-se na Tiver África com as manchetes da Voa Serra Lua candidato à oposição Július Madabi ganha a segunda volta das presidenciais com 51,81% dos votos opositor Samura Kamara promete contestar resultados Sudão 7 milhas aparentemente do movimento jihadista Estado Islâmico chegam a Sudão idas da Líbia A Costa de Marfim Presidente libriano George Wee inicia a visita dois dias à Costa de Marfim e reúne com o presidente Alassane Ouattara para discutir reforço do relacionamento bilateral África Sul Antigo Presidente Jacob Zilma em tribunal amanhã em Durban onde enfrenta acusações de corrupção relacionadas com o negócio das armas de 2,5 mil milhões de dólares Líbia responsáveis da FIFA visitam Tripoli para avaliar a possibilidade do país voltar a ter jogos internacionais de futebol alexandr 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 Legenda por Sônia Ruberti